Música A pró-reitoria de ensino por meio do núcleo de educação à distância lança edital de processo seletivo especial para ingresso nos cursos de graduação na modalidade à distância na Universidade Federal do Maranhão. Para falar um pouco mais sobre este assunto, vamos conversar agora com a professora Wilma dos Santos Eugênio, que é diretora do NEAD. Professora, são mais de 2.400 vagas ofertadas, na maioria para o interior do estado. A quais áreas são destinadas? Os cursos são de administração, administração pública, ciências biológicas, química, matemática, física, dentre outros. Essas vagas serão ofertadas em 17 polos, dentre eles o polo de São Luís, Humberto de Campos, Santa Inês, Imperatriz. A quem são destinadas essas vagas? A qualquer pessoa que tenha interesse em cursar uma graduação e facilita a mais, porque, como é um curso à distância, essas pessoas que trabalham durante o dia podem ter acesso a esses cursos. Então, ele pode escolher, de acordo com a área afim dele, o curso que vai cair melhor para o candidato. Onde o candidato deve se inscrever e quais as documentações exigidas? O edital, ele tem todas as informações, inclusive o site lá do NEC, da UFMA e do NEAD, com todas as informações necessárias da inscrição, documentação que ele poderá entregar, o período da prova, que será dia 9 de abril. Então, ele tendo acesso ao edital, ele vai ter todas as informações e a gente também, aqui no NEAD, a gente está atendendo no telefone 3272-8055-8059. Ele pode pedir informações aqui. Ok, obrigado pelas informações, professora. Marcos Martins para a TV Ascom UFMA. 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 Marcos Martins para a TV Ascom UFMA.